E aí, pessoal do YouTube, tudo certinho? É, estamos aqui mais uma vez ao seu lado para conferir o horóscopo de maio. E você ainda que não se inscreveu no meu canal, tá esperando o que, hein? É, clica em inscrever-se aqui embaixo e não esquece de dar aquele joinha, aquele like aqui no meu vídeo, tá? Vamos bater 3 mil likes nesse vídeo. Desafio vocês, tá bom? Tô esperando aqui você deixar o seu like. Aí, é isso aí. Vamos, então, às previsões para maio. Bom, maio é o mês de touro, né? O signo muito ligado às coisas materiais e também de alta sensualidade. Até o dia 20, o sol ilumina os taurinos e as taurinas e no dia 21 entra no signo de gêmeos. E em maio temos um aspecto espetacular entre Júpiter, que está em escorpião, e Netuno, que está em peixes. É o trígono, 120 graus, o aspecto mais positivo da astrologia, que deve aguçar a sua intuição, a sua sensibilidade e dar-lhe também um poder de desvendar mistérios e segredos extraordinário. Valeu? Amor. Ô, minha amiga pisciana, meu amigo pisciano, sua simpatia será um chamariz para paquer, hein? E vai bastar uma conversa descontraída para despertar o interesse de alguém. Há chance de se engraçar por uma pessoa com quem você se encontra sempre, né? Na escola, trabalho e em outras atividades. E se já elegeu o seu alvo, aposta em sua sensualidade que vai estar tinindo. Na relação a dois, o ciúme será indigesto na primeira quinzena, né? Mas depois, o entrosamento vai dar as cartas com o seu pai. Valeu? Família e amigos. Harmonia no ambiente doméstico. Mudanças podem ocorrer a partir do dia 14, influenciando os contatos com as pessoas próximas. Nas amizades, astral um pouquinho se aumenta até o dia 15, e o que pode provocar brigas, hein? Depois tudo vai melhorar. Valeu, peixes? Trabalho e dinheiro. Os astros prometem mais paciência, mais perseverança para você, peixes. Também te darão mais clareza, né? O que será ótimo se você estiver atrás de emprego. Pode ter bons ganhos se aliar sua imaginação ao seu tino comercial. Ideias simples, mas criativas, podem ser boas fontes de renda. Chance também de se dar bem, né? Com compras, vendas e encomendas. E na segunda quinzena, corte os gastos. Valeu, peixes? Se você gostou da previsão, mande para aquele seu amigo pisciano, para a sua amiga pisciana, tá? E não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal e de mandar o seu joinha. Valeu, peixes? Um beijo, um abraço forte. Saúde e sorte em maio para você. 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 Saúde em maio para você. Legenda Adriana Zanotto